Eu caí tudo Eu quero saber, eu consigo ir lá E eu, me dá negado E eu, me dá negado Não vá boer, vou feliz Eu, me dá negado Você acha que eu sou retardado ou não? Não 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 Acho Não acha, ainda bem Eu acho sim Tá muito lag, velho Não 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 a gente vai passar o rapaz tudo Volta 4 minutos Olha a galera desse M2 é amiga Todo mundo ta assistindo Até que que ri né E a cumprta uma suite presidencial aqui Pra todo mundo assistir Não, ta com a suite aqui O que é isso? 3 minutos! Bota o pé no pé! O que é isso? Os caras tão fazendo ar! Peraí! Tô sentindo que alguém vai derrubar tudo! Mano, se derrubar... Ah, a gente tem essa delta porra lá! Nossa senhora! Sim! Os caras tão fazendo a roupa do século, velho! Eita maluco! Olha, tá derrubando! Mentira! Partei essa delta porra! Sim, mas tem que subir tudo de novo! O cara caiu! Vou quebrar pros dois e acabou caindo! Uuuu! Ai, tá vendo? Essa partida é mais subliminizada! 40 aqui! 2 minutos, Luan! 2 minutos, Luan! Ah! Dei! 2 minutos! Uuuu! e aí vai um minuto um minuto um minuto as caras estão destruindo pensava que ia ser tudo civilizado me ganhei destruir a rampa toda minha fé aí já era fi o cara tá no paro com a mão essa velha o cara tá no paro com a mão vai começar vai começar o que é que vai acontecer falta um minuto ainda um minuto e quase não foi nada não falta nada três eu caí os caras tamparam os caras tamparam quando não é que eu subi com a montanha eu subi no papel de camarão tchuchu pivete 3 em 1 cadê calma Felipe tem 40 segundos ainda a sua coisa tá adiantado no relógio 42, 40, 39, 38, 37, 36, 35, 34, 33, 32, 31 quantos segundos aí um ano 9 8 7 6 5 4 3 2 3 2 Ih, rapaz! Que é isso? Que é isso? O ataque funk! O que é que vai acontecer? Primeira metade do que eu assisto ele! Mudou nada até agora. Cadê o ponto zero? Tá normal. Tá acontecendo nada. Foguete tá normal. Cometa. Ilha. Foguete. Cadê a ilha? Eu não tô perto da ilha. Aí já tá onde? Tá tudo normal. Ah, tá ali. É. Eita, olha. Olha lá. Será que bugou igual aquele outro? Aí, foi! Eita! Que é isso? Tá bomba! Uhul! Tchau, Foguete! Um pouco mesmo! O mesmo é feito, tá? Primeira vez que eu tô vendo o Foguete, hein? Foguete! Foguete! E ele vai embora só? Ué, tá muito lego. O foguete tá descendo e subindo pra mim. Eita! Ah, igualzinho, olha! O negócio caiu aqui! O que? Escondiu! Escondiu! Olha quantos chocos! Olha quantos chocos! Tá mudando tudo! Ixi! Cuspiu! Tá cuspindo! Tá cuspindo! Cuspindo! Que merda é essa o Foguete? Passou aqui do lado! Uhul! Uhul! Cadê? Cadê o Foguete? Aí, passou! Gente, tá rodeando nós! Ah, tem mais! São vários Foguetes! Tem dois! Tem três! Uuuh! E agora? Fechou todos os portais! Foi! Foi isso! Ficou! Saiu um negocinho! Foi um negocinho vermelho junto com o Foguete, velho! Foi isso! Vários Foguetão! Ai, caralho! Passou do meu lado o Foguete, velho! Tá boba! Ó o Foguete! Passou aqui! Tá destruindo tudo! Eita! Foi todo mundo no mesmo portal! Que viagem é essa, velho? Ó todo mundo lá! Meteoro! 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 Eita boba! O portal do Meteoro, velho! Eita eu! É o Meteoro! Estão mandando energia pro Meteoro! É verdade, vai lá! E a Light! São vários quinhentos mil Foguetes! E que mais dessa? E vai dar ruim! Vai dar ruim! Vai dar ruim, então, na velocidade da luz! E... E... Uuuuh! O que? Aconteceu nada! O que? Aaaah! Eu acho que o... Eu sei que o... O Foguete vai cair nós! Tá caindo! Tá caindo! Não! 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 Caraca! Ai! Ele vai cair ali! Ele vai cair ali! Não! O que? O que? O que? Luan? Luan? Que brisença? Não! o meteoro ta caindo de novo ta boba mas o mundo da bgs ta enlouquecendo eu to fumando aqui do nada ta? to fumando aqui um pouco alto se eu caia daqui um pouco eu acho que se eu quis destruir o ponto zero olha ai ó ta boba eita boba o metal versus ponto zero eu quero o o o o que é isso ta levando a gente pra ilha luan mano não é possível chegar tão longe aqui no mapa eita boba o que é isso o que é isso luan a cabeça do tomate eu vi meu deus ônibus meu deus Meu Deus, eu tô indo me mexer, Luan. Meu Deus, estela preta. Só tem um ponto. Sumiu. Morreu. Só tem um pontinho azul. Caraca. Que evento é esse? Meu ping sumiu. Meu ping abaixou. Ah, sumiu. Eu acho que a gente vai pôr outro mapa, Luan. Eita. Sumiu tudo. Até o ping. Luan? Oi? Eu acho que meu Fortnite crashou, Lec. Minha tela tá toda preta. Tá toda preta, velho. Minha tela também. O quê? Minha tela tá toda preta, Lec. Olha aí a live. Olha a live do Flakes pra ver como é que tá. Minha tela tá preta, Luan. Olha aí a tela do Flakes pra ver como é que tá. Minha tela tá toda preta, Lec. Eita boba. Eita boba. Que merda é essa no meio? Azul. Tem alguma coisa carregando aqui. Salernão. O meu tá aparecendo um homenzinho carregando bem escuro, bem no cantinho. Só isso. Ah, no meu tá uma tela azul. Tipo, algum universo no meio. Sei lá que merda é essa. E tá crescendo, velho. O meio só tá preto. Só tem tela preta. Suspense do Fortnite. Tô, Tô. Tô, Tô. Corre o que que tá acabado, velho. Olha que o fordilete acabou, velho. É isso. Olha. Tem um buraco negro. Tem um buraco negro, velho. O fordilete acabou. É isso. Apareceu um buraco negro. Apareceu aí. Apareceu o quê? Um buraco negro aí, sei lá. É, um buraco negro azul. Que merda é essa? É, eu vi cabeça de tomate de ano. Onde você? Eu também. Não é pra sair não, burro. É pra assistir o evento, Jume. O evento ainda não acabou não. Fica aí na partilha. Acabou o Fortnite. Não vai atualizar agora não. Fortnite acabou. Mas eu só tenho um buraco negro. Eu também abri o bambu e o menu. É, eu não tenho dinheiro. Sério que eu sou o vídeo Fortnite, velho? Acabou não.